Então vamos lá entrar nesse mundo aqui pra gente ver como é que funciona Deixa eu tirar meu óculos Deixa eu dar o play aqui Então está lá, vocês estão vendo O legal é que vocês podem ver o que eu estou vendo É basicamente o que eu estou vendo aqui Se bem que eu sou um pouco milp Deixa eu pegar aqui Então aqui você pode passear do mesmo jeito Eu estou sentado, se eu quiser eu me levanto Pra ficar na altura correta, certo? Eu estou na mesma altura do sofá Então está correta a altura Mas se eu me levantar É melhor Então Deixa eu ver se eu posso lá fora É, posso lá fora E vai dar uma náusea em você Você vai achar que vai cair Como eu achei agora Mas Está aqui o passeio Então deixa eu me sentar novamente Se não, vou cair Vou tropecar em alguma coisa Então aqui, pessoal O interessante é que você pode também Pegar itens na cena Então essa cadeira aqui Ah, eu quero essa cadeira aqui Eu venho aqui Sai daqui Ou eu pego e olho com mais detalhe Pega aqui Você pode ser bem Visual aqui Então Os assets de VR Eles têm que ser muito bem detalhados Tem que ser muito Eu não sei onde está a minha frente aqui Aqui Certo? Os assets de VR Eles têm que ser muito bem detalhados Por conta disso Você vai colocar muito próximo Geralmente da sua face Então Pega aqui Então eu posso vir aqui E pegar essa outra Aqui Será que eu posso fazer Uma Empilhar? Eu nem tentei empilhar Não vai Não Ele não permite Mas A gente tem esse nível de controle Aqui E aqui eu coloquei outros itens também Aqui eu venho Deixa eu pegar essa Opa Esse vaso não está indo Então a gente acerta ele Mas esse outro Deixa eu me afastar aqui Então O VR Você tem que ter espaço Pessoal Coisa aqui que eu não tenho muito Mas para você brincar com ele Tem que ter um bom espaço Para isso Aqui você pode ver bem de perto Sai para lá E aqui você pode ver até Questão no espelhamento Aqui Fica bem legal Você está vendo Então tem todo esse nível De detalhe a mais Que uma construtora Vai saber Estou olhando isso Se levar só isso aqui Para eles Eles vão ficar bestinha Com Essa apresentação Então deixa eu ver Aqui que eu tenho mais Isso aqui Então até para design De produtos Você está fazendo Um desenho De um motor De carro Coisa assim Então você pode Estar Utilizando O VR Para isso Posso vir aqui Coloca ali Ah Quero trocar Você vem para cá Deixa eu ver aqui Que minha E eu posso levar Para outro canto Se eu quiser Eu devo lá Para outra mesa Ah Pera aqui Deixa eu ver Se eu Não Aqui Tá Fica aí Então tem todo esse tipo De controle Obviamente você vai Setando os itens Que quer estar movendo Eu já setei alguns Que quer estar movendo Não todos Mas Aqui eu acho Que eu vou dar um burro Na tela Deixa eu ver Se eu me posiciono aqui Para eu não dar um burro Na tela Então aqui Mas é muito legal Então Isso depende muito Da sua cena Se você quiser Vai querer o Rift Por conta do detalhe Da qualidade do visual Que você vai ter Isso fica muito grande Aqui Por que eu tenho mais aqui Não tem mais nada Setado para estar movendo Mas Aqui é só um exemplo Pessoal Que você pode estar fazendo VR Meu Deus Estou perito Deixa eu ver aqui Então aqui É só você ir Interagindo Óbvio que tem Outros tipos de interação Você pode colocar Uma porta física Você abre ela Fisicamente Como eu estou mexendo Com a cadeira Você tem esse tipo De controle também Volta para ali Ok Aqui Eu estou muito perto Mas essa aqui Também sai Óbvio que ficou Em cima da outra Eu tenho alguns itens Aqui nessa mesa Que eu posso pegar também Eu não sei se eu vou Dar um burro no monitor Deixa eu ver se eu Não Aqui eu posso pegar Esse aqui Vem pra cá Bem legal Volta pra lá Esse aqui eu setei Todos para estar Movimentando E até o controle De pegar É bem simples Você está Setando isso Mas É basicamente isso Pessoal E você tem as sombras Todas corretas Tá vendo Então A representação Correta Não fica aquela coisa Esquisita Então eu vou levar Pra lá Vem pra cá E a outra Fica aí Você pode deixar o cliente Ele Onde é que eu estou Opa Aqui Você pode deixar o cliente Certo Ele mesmo É Decorar Certa Certa cena Então você tem essa Liberdade Pra ele Tá Interagindo Certo Porque O VR em si Só ele Já é Uma baita De uma De uma Interação Certo Você já vai ter Por padrão A interação Mas você vai adicionando Coisas Como isso Já é Um adicional A mais Certo Então eu venho aqui Convidar vocês Para o nosso evento Que vai acontecer Dia 24 de agosto Às 7 horas da noite Onde a gente vai falar Um pouco Sobre o VR E como é que ele funciona Na engine E suas possibilidades Pra esse mercado Tanto de arquitetura Até como metaverso Então Espero vocês lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho